Olá pessoal, estamos aqui de volta, mendigo trend na área galera, fã da Ardigo, hoje dia 14 de setembro, uma sexta-feira da maldade, né, estamos aqui, hoje eu estou de castigo, estou operando, estou operando de um notebook aqui, cara, tela de 15, meu Deus, socorro, me dá uma ajuda, equipamento aqui, estou providenciando substituições, né, para operar, estou montando a salinha de streaming ao vivo aí, para cego ver e surdo ouvir, para que vocês tenham um contato real aí com as operações de scalping reativo e parar de vez de tomar na rabiola aí galera, senhor, para de ser burro, galera voando aí, que fez a mentoriazinha aí, devagarinho, falou, Romulo, eu devia ter descoberto você antes, cara, no YouTube, tomei na rabiola de curso aí, foi quase 10k, peguei a manhãzinha com 1, com 2, com 1, com 2 aqui, ó, só mamão com açúcar, olha lá, ó, o vendidinho lá no 202, já era, esse trade aqui nunca mais perde, ó, vou colocar o stopzinho aqui, ó, vamos lá, vamos lá, colocar o stopzinho aqui, ó, bem modesto, ó, no 4186, opa, assim não pode ser vazia, Amanda, Amanda, 40, tá ali, ó, vou colocar o stopzinho ali no 40188, tá lá, ó, tá lá o stopzinho, deixa ir lá e deixa cantar, já bati a meta da semana, aqui eu tô só lavando a burra, ó, preciso trocar o carro mesmo, dá lá, deixa pro pau comer lá, ó, já era, tchau, abraço, ô, galera, aquele pessoal que já mandou e-mail, dia 19 é o sorteio, tá, eu vou baixar a ferramenta aqui, ver como é que faz a porra do sorteio, que eu vou dar mentoria pra vocês aí, parar de ser burro, tá, que pariu, vai pagar 10 mil no cu, camp trade, você vai campar, meu Deus, eu vou ser burro, ah, meu Deus do céu, cada um com essas loucuras, né, galera, aquele abraço aí, boa sorte aí, serão os poucos que vão ficar no mercado, hein, só quem é mesmo.